Começou hoje a operação fim de ano nos 15 principais aeroportos do país. Durante 30 dias, a Agência Nacional de Aviação Civil vai intensificar a fiscalização e trabalhar na prevenção de problemas. Raquel mora em Brasília e vai passar as festas de fim de ano no Rio Grande do Sul. Os preparativos para a viagem já começaram. O voo está marcado para esta sexta-feira. Eu sempre uso de tentar, principalmente nessa época, tentar chegar um pouquinho antes do tempo previsto. Então, uma meia hora antes daquela hora já prevista. E para garantir que não haja atrasos e cancelamentos de voos nesta época, começou a operação fim de ano. A ANAC vai intensificar a fiscalização a partir de hoje nos 15 principais aeroportos do país. Cerca de 200 inspetores vão atuar nos períodos de maior movimento, trabalhando na prevenção de problemas. Durante 30 dias, a Secretaria de Aviação Civil recomendou a ocupação de todas as posições de check-in dos aeroportos, o monitoramento de impactos de obras em andamento nos terminais e a ampliação do horário de funcionamento de locais de alimentação. Outra recomendação é que os atrasos e cancelamentos de voos não ultrapassem os 15% do total de operações realizadas nos principais terminais. A ANAC vai supervisionar o cumprimento das regras. Nós esperamos que, com a presença dos fiscais nos aeroportos, as empresas e os aeroportos cumpram a norma, cumpram a lei e nós não tenhamos maiores problemas. As companhias aéreas se comprometeram a não praticar overbooking, a aumentar o número de funcionários de aeronaves disponíveis e a cumprir de forma integral as normas de proteção ao consumidor. Caso as regras sejam descumpridas, as empresas terão que pagar multa. O nosso trabalho é preventivo, mas caso nossos fiscais constatem alguma infração, a empresa será punida e ela pode ser multada. Essa multa varia de 4 a 10 mil reais por passageiro, ou seja, um voo de 150 passageiros pode ter uma multa de até 1 milhão e 500 mil reais.